E aí pessoal, só alegria! Então hoje eu vou mostrar aí a nova maneira de bugar na oficina de eventos, né? Você vai pegar um carro da Arena ou da B2, o mesmo esquema, aperta quadrado, testar a pista e entrar sozinho. De boa, tranquilo aqui, o mesmo esquema, continua a mesma coisa, tá? Lembrando que tem que ser um carro ou da Arena ou da B2, tá bom? Você solicita ele e entra direto na oficina de evento aqui, beleza? Vamos lá, tá carregando aqui, mas é super simples, galera. Eu sempre dou a volta aqui, certo? E paro nessa coluna, né? Paro aqui na coluna, abre o celular, certo? Vai na lista de serviço. Normalmente eu costumo cancelar, aperta quadrado, 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 cancela tudo, certo? E se tiver golpe aqui, não vai cancelar, mas não tem problema. A gente tem que deixar o último serviço aqui ser do Gerald, certo? Vou abrir aqui a lista de contatos. Escolho o Gerald. Vou solicitar um serviço, né? Solicitei o serviço? Tranquilo. Lembrando que pode ser... Tem que ser o primeiro serviço aqui, tá? Então, vamos lá. Aí, ó, já chegou a notificação, ele tá aqui, certo? Agora é o seguinte, super simples, ó. Tem a rampa aqui. Quando o carro frear, aí você aperta pra cima e aceita o serviço. Beleza? Ó, vamos lá. Chegou aqui na rampa, ó. Freou, ó. Pra cima. Confirma o serviço. Errou! Pera aí que deu errado. Vamos de novo. Ó, último serviço do Gerald. Acelerou. Tem que ser bem rápido, hein, galera? Errou! Vamos lá que deu errado de novo. Ó, chegou aqui, acelerou. Chegou na barrinha. Oh my God! Viu? Bem rápido. Confirmei. Confirmou? Tranquilo. Bolinha. X. Aí já vai bugar, ó. Bugou. Deu certo. Tranquilo. Viu? Subiu a rampa. Parou. Quando acendeu o farolzinho, você já... Aperta pra cima e confirma o serviço três vezes, né? Aí, ó. Vamos ver. Tá vendo? Tô sem minimapa. Pro minimapa aparecer, só vocês virem aqui, ó. Na tatuagem. Certo? Aperta pra direita. VAU! Cancela. E o mapa já apareceu. Normalmente eu vou sempre aqui, ó. Na saída. Eu já saio e solicito meu carro lá e levo até a oficina. Levo até a oficina da arena. Ou levo lá na B2, tá? Os dois metros já estavam funcionando do mesmo jeito. O que mudou foi só aí, né? Você tem que ter um time exato. Aí aqui você solicita seu carro. E... Já era, cara. Ó. Solicitei o carro. Como tem um mapa agora, fica mais fácil. Normalmente é só seguir essa rua aqui, ó. Ir direto lá. E... E é isso aí, galera. Beleza? Quem gostou, deixa o like. Se inscreve aí. Super fácil, né? Tem que ter um time exato. Você viu lá que eu tentei três vezes, né? Agora deu certo. E só... Só isso aí, galera.